Aqui na Honda Prix, em São José dos Pinhais, você tem a oportunidade de comprar seu carro zero quilômetro com taxas a partir de 0,92. Mas tem a oportunidade também de comprar um semi-novo qualificado com garantia de procedência, né Dalton? Certamente. Karina, nós temos os semi-novos aqui da loja, todos eles muito qualificados, com procedência, como é o caso desse Polo. Novíssimo, hein? Esse Polo é um Polo 2007 Sportline. Esse carro, ele tem jogo de rodas de liga leve, é um carro completo, com ar-condicionado digital, por apenas R$ 27.900. Olha, preço pequenininho. Tem Polo Sedan, se você quiser também, mas olha que especial esse 30 da Hyundai. Esse 30 é novíssimo, com baixíssima quilometragem. Que ano? Ele é um carro 2011, tá? Com câmbio mecânico. Esse carro, nós estamos pedindo nele apenas R$ 46.900 para o cliente Shop Tour. Preço bastante atrativo, aquela negociação super especial e o atendimento campeão que você sempre quis ter. Aqui é a Avenida das Torres, Dalton. 2531. E o telefone? 3380 8033. Vem fazer negócio aqui, é Honda Prix.